Maravilha Bruno Marcinho, deixa eu pegar aqui o próximo jogo narrado, vamos ver aqui, jogo das estrelas, ó Bruno, sem pra atualizar pra você, o Sobots contra o Onzebots foi 0x0, o jogo de bots tinha que ser isso né Bruno? Sobots, 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 Sobots. E agora teremos segunda rodada, Não Força vs Sobots FC, e o jogo narrado será Kitakibugou contra o Onzebots, então vou pegar o link do Kitakibugou e do Onzebots, para ir tudo em tempo real. Cara combinaram esses nomes? Não sei Bruno Marcinho, Bruno Marcinho, já tens o link do Kitakibugou, mas vou lhe mandar de novo, que você merece né claro. Olha só que engraçado, Kitakibugou só bots em campo, ou Onzebots, Kitakibugou parece sincronizado isso aí, Pois é, mandei pra você aí o link do Kitakibugou, agora vou lhe mandar o do Onzebots, pera aí, deixa eu ver aqui, tudo em tempo real, e aí Bruno Marcinho, nada de gol aí? Não nada de gol aí no Grenal? Nada de gol cara, parece até só bots em campo. Beleza, ó, o link do Sobots, do Onzebots, é Onzebots ou Sobots que não vamos narrar? Já até fiquei confuso agora, pera aí, deixa eu atualizar pra galera, o Bruno também tem que, o Bruno agora me ajuda aqui, deixa eu ver aqui. Não, me ajuda tu cara, tu que é o cara. Kitakibugou contra Onzebots, é o Onzebots que nós vamos transmitir agora, então vou lhe mandar o link do Onzebots aqui, beleza, deixa eu mandar pro Bruno aqui, meu querido, meu velho, meu amigo, não velho não, né velho? Tá, mas eu tô aqui com o Kitakibugou também. É, beleza, ele passei do Kitakibugou aí, E que é o jogo que nós vamos narrar, é o mesmo link, né, contra o Onzebots aí, beleza? Olha só, Marrone, o Júnior Freitas aí mandou 10 estrelas pra gurizada. Ah é? Bom, obrigado, valeu, valeu. Valeu, valeu, Júnior. Valeu, meu querido. Valeu, muito obrigado aí pelo carinho aí, ajuda demais aí, meu querido, valeu, valeu. E o Hélder Dias disse, Marcille, o Guilherme Garcia saiu da TV pra entrar na MTS, fazia Peppa Pig nos desenhos ali. Pá, que sacanagem, os caras são buchos, hein, gente? Ah, os caras são... Ah, não tem, não tem aí, como é que ela vai fazer o trasteiro? Não, 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 para aí. Ah, não tem, não tem, deixa eu botar a escalação do Onzebots aqui, pelo amor de Deus, cara. Não, não, pera aí. Deixa eu botar aqui a escalação do Onzebots pra vocês aí, vamos lá. O goleiro, ele opina, os três zagueiros, tá dando um pouco de eco aí, Bruno, agora sim saiu. Os três zagueiros, o André Roberto, o Mago e o Léo Pipolo, os dois volantes, Bazuca e o Fonseca, meio armador é o Ed, meio campo esquerdo é o Alê, meio campo direito é o Ramalho, na frente é a Eli Gamer, né? A Eli Gamer que é youtuber, na menina, junto com o Álvaro Freire, a equipe. Agora deixa eu botar a outra arte do Onzebots, fica pra mim melhor de visualizar. O goleiro é o Pira, Bruno Marcini. Três zagueiros, o Léo Pipolo, o Mago e o André Roberto, os dois volantes, Fonseca e Bazuca, Alê Pinheiro caindo pra esquerda, Ramalho pela direita, o Ed é o armador, Álvaro e Eli Gamer, que são os dois atacantes da equipe aí do jogo das estrelas, a equipe do Onzebots. A gente tá vendo aí que são os jogadores que do Algazarra, do Fênix, do Real Canarinho, do João e Ville, parece ser ali, né? Eu não sei. Do SPQR, do Aztec, do 15, várias equipes do Reborn. São jogadores aí extremamente conhecidos, meu caro Bruno Marcini. É verdade, Marrone, é verdade, né? Vários caras aí, né? O Eli Gamer também, o Ed, vários caras aí conhecidos, Bazuca, né? Pô, faz tempo que eu não vejo Bazuca jogar, hein? É. Ó, vou passar aqui mais fácil agora. E o Pina, hein? Quero ver se o Pina vai defender alguma coisa. É, vamos ver. O Pina que pertenceu ao Gazal, Zé, fechou, né? A gente sabe agora, fechou. Ah, agora, nesse fim de FIFA. Volta a atividade do FIFA 21, calma. Leopi Polo faz parte do SPQR, o Mago, da equipe do Fênix, e o André Roberto, da equipe da Aztec. Bazuca, do 15, o Fonseca, da equipe do Creontes. Aí, na esquerda, o Noalê Pinheiro, é da equipe do Aztec. Na direita, o Ramalho, que pertence ao Real Canarinho. O Ed, da equipe do Creontes. O Álvaro, da equipe do Joinville, pelo que parece ser aqui. E aí, Ligamer, da Reborn, a equipe do Onzebots. O que está aqui agora para você passar a escalação? Porque a gente já passamos, né, Bruno Marcini? Então, está tranquilo. Está com o link certinho aí, Brunão? Tudo certo. Beleza, então. A bola, então. Vamos lá, Brunão. Vamos lá. O pessoal já rolou a bola. Que loucura, meu amigo. Não esperaram nós, Bruno Marcini. Até teve gol. Não, deixa eu voltar aqui. Então, eu jogo... Pô, para aí, para aí, para aí. O Anderson Pina meteu 100 estrelas aqui, hein? É 100 estrelas? Que bacana. O pessoal já até fez gol aqui, não. Deixa eu voltar aqui, rapidinho aqui. Deixa eu passar o gol. Deixa eu voltar comigo aí, Bruno Marcini. Ó, estou botando um gol aqui para a galera. O gol foi marcado pelo Ali Pinheiro. Deixa eu, tipo, como se fosse narrar. Vamos lá. Vamos lá. Léo Pipolo vem trazendo ela aqui. Bruno, vê se consegue botar. Só para passar para a galera, né? Para não ficar sem graça. Bora lá, bora lá. O Aled faz um toque para o Álvaro Freire. O levantamento dominou. Olha ele, Gamer. Eu estou soltando a pancada. Voltou para o Álvaro Freire. O Senadeu espalmou. Olha o Alê. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Alê. Abreu o marcador para a equipe do 11 Botes. O Matheus Senna, Bruno Marcini. Deu o rebote. E aí ele não perdoou o Alê. 1 a 0, Bruno Marcini. Voltei porque tinha que mostrar esse gol, né, Bruno? É jogo das 13 RZ, né, Bruno? É verdade, golaço aí do time fazendo triangulação e também, né, o rebote e o Alê não desperdiçou 1 a 0. 1 a 0, Bruno. Eu estou aqui com o link a partir de 6 minutos aí, Bruno. Se quiser ver aí, tu consegue. Se não, bota a partir do tempo ao vivo aí se não conseguir. Só me dá o ok, viu, Bruno? Não tem problema, viu? Vai lá, vai lá que eu vou me achar agora. Tá, beleza. É do Mago SP10, né? É, isso aí, exatamente, Bruno. Isso, o link do Mago é aí, exatamente, exatamente. Estou no link aqui a partir de 7 minutos e 50 agora, viu? Mas tá tranquilo. Álvaro vem carregando, abertura, pra ler, Pinheiro tentou, soltou, vamos, olha o gol! Olha o gol! É o gol, 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 é o gol. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Grita comigo! Gol! É, na risca da grande área, ele deu só um toquezinho pro lado e deu-lhe aquela chapada, Finesse shot, sem chances para o goleirão adversário, 2x0, hein? É, meu amigo, aqui pra mim, Bruno, 12 minutos e 40, Bazuca, grande jogador da equipe do 15, André Roberto, ele faz o gol de bola, tá 2x0, jogando muito. Mago faz o toque aqui pra Léo Pipolo, obrigado a todo mundo, que dois treinos. Que pode pular pro 21 aí, né, senão vai ter muito delay pra gurizada. Beleza, beleza, deixa eu pular, então pro 21 aqui, tá pra galera então, beleza. Então 21 aqui pra mim aqui, beleza. Eu não vi o maço aí. Tá, beleza, então, vamos lá, Zicapenta tenta fazer o levantamento, Fonseca tentou dominar, tá 2x0, tá 2x0 aí pra equipe, né, do Onze Pots. É, meu amigo, são quatro equipes aí que movimentam esse jogo nas estrelas. Álvaro Augusto tocou lá pra Ortego, Ortego vem carregando, tentou, olha a Tiffany, falei, tenta algo na partida aí, Léo Pipolo chega junto, acaba atirando de qualquer maneira. Léo Pipolo, acaba recorrendo a bola aqui pra André Roberto, André Roberto vem chegando aqui, obrigado a todo mundo que dou estrelinhas pra nós, realmente eu não consegui ver, né, aqui focado na narração, mas o Bruno já salientou, já falou todo mundo que dou. Olha ele, Gamer, olha ela, olha a rainha do ProClub, esteve do chute na hora H, foi travada. A grande, ele, Gamer, ele, Fla Gamer, né, olha a chegada, olha o toque, Zicapenta, boa bola aqui pra ele pro Emerson, Emerson faz o toque, Álvaro Augusto, olha o Emerson vem carregando, a equipe do quinto aqui bugou, vai tentando algo na partida, a Tiffany tentou passe, né, o Pipolo bem na hora H, acaba fazendo bem a contenção. 28 minutos, 28 minutos, é o jogo das estrelas, promovido aí pelo meu amigo, né, o Juninho, do Conexão FIFA, juntamente com a galera lá da Arena FIFA, parabéns a todo mundo. O Arthur tá dizendo, não falou a escalação do time do Senna, não é Arthur, é que a equipe da escalação do Senna nós já tínhamos passado no jogo anterior, esse é o segundo jogo que nós estamos transmitindo, o jogo do Senna, viu, só pra passar pra você, então por isso, né, que a gente acabou não passando, que era a mesma escalação, mas eu posso passar depois de novo aí, não tem problema, aí no intervalo já, viu, meu queridão, o galera já quer cornetar, né, pô, brincadeira, tamo brincando, tamo brincando, viu, Arthur Antunes, tamo brincando, pode, pode vir, participa conosco, é importante a tua participação grande, Arthur Antunes Soares, lenda do Procubes, olha o toque na direita, Álvaro Augusto tentou levantamento, olha a Tifre, pira, Ortego, que isso, o Pina estragou o docinho aí da Tifre aí, ô Bruno, é, o Pina, o Pina tá jogando com a pressão aí, né, cara, a pressão aqui da MTS em cima do Pina não é fácil, aí fez agora uma defesa que correspondeu às expectativas... É, o meu, tem... É, o meu, tem... Que isso, cara, olha o Elie Pinheiro, Bruno Marcini, sobre o campeão de direita pra fora! Quase, quase o terceiro gol do Onze Botes, Bruno! É, o Onze Botes aí, tá que tá, hein, quase, quase marcou o terceiro, só pra dizer pra gurizada aí, ó, a gente tá pensando no 21 em lançar um time aí da MTS, hein? Pô, já pensou? É, patrocina MTS Esportes aí, né, as narrações vão ter, né, salário a gente já não garante não. É, olha o toque, olha o Ed, tentou soltar na bomba, remersou na hora cá, apareceu como elemento surpresa, pra atrapalhar a jogada, Zicapeta tenta pegar, Alê Pinheiro fez dois gols, tá jogando muita bola, Fonseca vem carregando, pisa em cima do balão, pra lá, pra cá, vem carregando ela, com muita calma, tocou pra Alê Pinheiro, Alê Pinheiro tocou pra Fonseca, vira, pra lá, pra cá, Alvaro Augusto acaba atirando, tem que ser Fonseca, Fonseca tocou pra Alê Pinheiro, ele vem carregando, tentou o levantamento aí, o Lucas Martins acaba atirando de qualquer maneira, Alvaro Augusto tocou pra Tiffany, Tifley tocou, a bola aqui, pro Ortegol, pôr a bola, olha a chegada, olha o Cristiano, se fizer é caixa, que é isso, que golaço, meu Deus do céu, meu Deus do céu, minha mãezinha do céu, essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou, agora o Pinheiro, não achou nada o Cristiano Nuno, fez um gol monumental, que fase hein Nuno, que golaço, meteu aquele totózinho na bola, e o Pina, ai 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 Pina, ficou caçando borboleta, Pina, tava antecipado no lance, ai ai ai, adiantado, golaço aí da equipe hein, 2x1, que golaço, alô Pina, caçador de borboleta, os caras tão saquear, brincadeira, pô, tá naquele livro, caçador de pipa, Bruno Marcílio, termina o jogo recheado de gols hein Bruno, tua análise, é não, jogaste, jogaste bola aí, o cara tá pegando a cabeça do Pina, mas é de sacanagem mesmo né, porque ali não tinha goleiro que fizesse a defesa, não tinha como mesmo, foi um tapa do Nuno com nojo, tava com nojo o homem, deu aquele tapa, boleiragem pura, monstra, resenha, golaço. Atenção ao top. Pedro Vitor tá dizendo aqui ó, goleiro deixa passar tudo, parece cobrador, que iiii, ah, começou a correr, calma, cobrador cobra né pai, é meu amigo, o Tennyson Ferreira tá nos acompanhando, que gol hein, que momento, é meu amigo, que golaço, que golaço, e o Pina tá dando risada aqui, deixa eu botar aqui a escalação do Kitta, que bugou, porque o nosso amigo Arthur tinha pedido, deixa eu botar aqui rapidinho pra ele, tá aí na tela, o Senna, o Rafa, o Loco e o Lucas, os dois volantes são Emerson e Capenta, na esquerda é a Tiffany, na direita o Tedinha, o Armador é o Peixoto, o Peixoto não tá jogando né, não vi ele, só se tá apagado, na frente o Ortego e o Nuno, viu, essa equipe aí do Kitta que bugou, não vi o Peixoto na partida, viu, pelo menos na primeira, e nem nesta segunda né, Bruno Marcinho, não vi nenhum, pelo menos falar o nome dele né Bruno? Pois é Marrone, até achei estranho, eu ia perguntar no jogo anterior, mas acabei esquecendo, Pois é, não vi o nome dele, não vi o nome da lenda aí, beleza? Vamos lá, jogou apagado aí, jogou apagado, que corneta hein, mas é bom assim trabalhar, é divertido demais, e aqui o Ortego tá marcando uma falta, isso é uma falta, exatamente Marrone, vai ser o que né Marrone, pô, Ale Pinheiro, deixou a bola pro seu companheiro, o Mago, não, esse é o número 11, não aparece o nome aqui, fica complicado, deixou pra outro agora né, quem vai cobrar esse aí, o número 17, da equipe do, do 11 Botes, vamos lá. Cara, vou lançar um, já vou dizer pra gurizada aí, quem quiser colar comigo aí, no FIFA 21, vou jogar sério, vou jogar Corujões. Olha lá Brunão, olha lá Brunão, olha lá Brunão, gol! Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou, e é de NGamer, e ela tinha prometido que ia brocar, e brocou mesmo, NGamer, 3x1 pro 11 Botes, vai a filha do marcador, do rebote de cabeça, o Jaume Brunão. É, a jogada rápida ali, o gol de cabeça, sem goleiro, sem nada, aí ele mandou pro fundo das redes, não teve muito trabalho não, tudo agora, para a equipe do, só botes, 3x1 rapaz. É meu amigo, galera, vai doando as suas estrelinhas aí, importante muito, obrigado, o Pina doou as estrelas né? Doou sem, doou sem, que maravilha, obrigado Pina, valeu mesmo, muito pra galera, doou a estreia importante, pro nosso trabalho aí meu, do Bruno Marcidi, toda a galera da MTS Sports, Fonseca vem carregando, tenta fazer o toque, a bola chega, aqui ele, Álvaro, Álvaro tocou, pra Cristiano, vem tentando meter a velocidade, Fonseca chega junto, tá fazendo contenção, Básico tocou pra André Roberto, esse ali, Pinheiro, toca a bola pra André Roberto, André Roberto faz a inversão do balão, aqui pra ele, pra Léo Pipolo, Léo Pipolo, leitor da equipe do SPQR, tenta fazer o levantamento, aí o Rafa chega, acaba dando um chutão, acaba afastando, de qualquer maneira, valeu Firula, tá nos acompanhando, aí a grande lenda aí, então vamos lá, olha o toque, Bazuca, olha o Bazuquinha, tocou, olha a bola, Ramalho, tentou, o Rafa acabou caindo, o Rafa acabou caindo, tá o boot dele só ali, olha a Tiffany, que tapa da Tiffany, que loucura hein Tiffany, aí a bola acabou sobrando agora pro Fonseca, Fonseca acabou caindo, bateria do controle do homem, né, ficou paradinho, aí tem que botar o cabinho pra carregar, meu querido, Emerson, faz o toque aqui pra ele, pra Tiffany, Tiffany tenta, vai carregando, a bola espirrou na canela do jogador ali, e a Tiffany pegou na sobra, ela mete velocidade, tentou, Léo Pipolo, chega junto, acaba fazendo bem a contenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, este é o jogo das estrelas, de várias personalidades do ProClub, muita gente nos acompanhando, Álvaro Freire tocou, olha o Ed, vem carregando, tentou o toque, Rafa chega ali na hora H, acaba fazendo bem a contenção, olha Tiffany, Tiffany tenta, o levantamento, olha a tifra, que é isso Tiffany, que é isso, entregou a façoca, a tifra ali, Bruno, quase o gol, é, quase o gol, não fosse o crânio ali, de um jogador, a bola teria entrado, pra dentro do gol, acabou interceptando o lance ali, o zagueirão, por isso não saiu, o gol da equipe, tiro de canto, ponto esquerdo de ataque. Esse canteiro, o Ed tentou o levantamento, Ortego, acaba sobrando, olha o André Roberto, vem carregando, Ramalho, toca a bola, pro Alê Pinheiro, levantamento, tentou, algo, acaba bem na hora, sofrendo a interceptação, Ortego tocou, pro Emerson, boa bola, esse é o Álvaro Augusto, tocou, bala aqui pra ele, pra tifra, tifra, faz o toque, tentou, Álvaro Augusto, olha o Ortego, boa bola, olha o Cristiano, o cara aqui fez um golaço, no Anderson Pina, bem na hora, agora a contenção, tá ganhando a equipe do 11 botes, da equipe do, do, pô, me lembro agora, Bruno Marcílio, agora eu cumpri, é tanta equipe, do Quinta que não bugou, olha o Quinta que não bugou, Tedia toca a bola, pra Álvaro Augusto, Quinta que não bugou, Quinta que bugou, tá perdendo por 3x1 aí, pra equipe, de preto, a equipe do 11 botes, olha o toque, Léo Pipolo, tá com ela aqui, do jogador que pertence, ao SPQR, bem carregando aqui ele, é zagueiro, tem qualidade, tocou pra Eli Gamer, olha Eli Gamer, fez um dos gols, Álvaro tentou, ganhar do marcador, louco, narga bota o pé de ferro, Álvaro tocou, pra Zica Penta, tenta aquele levantamento, aquele levantamento sutil, tentou, o Tedinha pegar essa bola, e o árbitro tá marcando aqui, a remessa manual, pra equipe, do, que tá aqui bugou, Álvaro Freire, tenta pegar essa bola, vai começar o segundo tempo, começar o segundo tempo, primeiro tempo, tem uma apagadinha, Bruno Marcílio, ruim o jogo, ruim, ruim, Grenal, sem grandes chances aí, pros dois lados, começa o segundo tempo, é meu amigo, Tedinha, vem metendo velocidade, o homem, olha o toque, mago, bota o pé salvador, bota o pé de ferro, fica afastando a bola, de qualquer maneira, dá um chutão, quem aqui chega, a bola tá aqui viva, pra Lucas Martins, ele domina, com a perna esquerda, acaba virando, aqui a bolinha pra ele, pra Tiffany, Tiffany, vem carregando, faz a abertura, pro Emerson, Emerson vem carregando, boa bola pra Tiffany, Tiffany sempre bem acionado no jogo, e ela vem carregando, tem a tua virada, o Deby Lloyd, Marroi, Oi? Deby Lloyd, você já viu? Já. Cara, o Eduardo Cudê, é igualzinho, cara, ao Deby, hein? É verdade, é o cara que faz o ex-ventura, ele é igual, cara. Olha que legal, comenta, eu concordo contigo, Bruno Marcini, pior que eu já tinha visto, só ver um meme, né, o pessoal se arriando, né, que loucura, o Juan Ramírez, que legal, cara, meu, Rony, melhor de que ser, dentre vários aí, da comunidade do ProClubes, velocidade 10 vezes, valeu, meu querido, muito obrigado, feliz, estamos aí trabalhando, né, sempre com muita humildade, de respeito. É o Sayajin do microfone, é o Sayajin, fala rapidinho, né, eu tenho aumentado 10 vezes, é, velocidade, faz que o Homem da Cobra, né, que loucura, o rei dos áudios, Bruno Marcini, dois minutos de áudio, vai comer esse valor, ah, esse homem, cara, como fala esse Marrone, rapaz, vocês não tem noção, vocês acham que ele fala rápido aqui, ele manda um áudio de 50 segundos, depois um de um minuto e meio, eu nem respondi um áudio de 10 segundos, é, valeu, é, pior, cara, olha, que loucura, eu estou diminuindo os áudios, agora está caindo para 40 segundos, 30, estamos juntos, que resenha, mas valeu mesmo, o Ramírez, eu engolhi o microfone quando era criança, junto com o Claudio, lá, é, pior, que loucura, valeu mesmo, o Ramírez Borja, valeu, muito obrigado pelo carinho aí, né, fico feliz demais aí pelo carinho da galera, olha aí, o, a bola alçada, Matheus Senna, tenta o homem, acaba fazendo bem a defesa, acaba quebrando a bola lá na frente, olha o Tedinha, tenta o toque, André Roberto, acaba se esticando, acaba tirando a bola dali, e tenta acima dela como de ataque, a equipe do Onze Botes, que vai vencendo pelo placar de trizão, o Alvaro Freire, ganhou do marcador, faz o toque para o Fonseca, Fonseca faz aqui o toque na esquerda, olha, o Alepinheiro, vai descendo para o campo de ataque, no Nheco Nheco, virou para lá, para cá, que é que chega, fez o toque para o Alvaro Freire, olha aí, o homem deu o drag bag, botou um para bailar, tentou o Lucas Martins, chega junto, bota a bola para a linha de fundo, escandeio, para aqui, me deu um z-bote, vai pintar agora o levantamento, contra o grande goleirão, Matheus Senna, toma cuidado aí, Seninha, já tomou três, então, toma cuidado do Toys, que corneta, que loucura, vai ter sido meu amigaço, o homem que mora lá em Manaus, é longe aqui, no Rio Grande do Sul, Alepinheiro tocou, Léo Pipolo, deu o drag bag, vem carregando, vai tentar fazer o levantamento, ganha de novo, escandeio, não, 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 o que é isso? Escandeio o que? Tiros de meta, né Bruno? Só o tiro de meta, vai acabar o jogo aí, 3x1 para a equipe do Sobó, é meu amigo, olha a chegada, ele gamer, vem carregando, tentou meter velocidade ainda, algo na partida, terminou, termina o jogo, o Onze Botes, vence o jogo, 3x1, Bruno Marcelo, em cima da equipe do Kitakibu, gol, Ah, o Onze Botes, eu falei só Botes ali no lance anterior, né, falha minha, falha minha, Onze Botes vencendo pelo placar de 3x1, vitória convincente, vitória bastante visível aí da equipe, por conta dos scouts também, das chances criadas, o Pina tomou aquele baita gol, não teve culpa, foi um golaço realmente, da equipe adversária aí, foi um jogo bom, foi um jogo movimentado, mas eu confesso, uma roda em cima, que eu estou sentindo falta dos dribles, eu quero o Fifa Street, eu quero boleiragem, cadê, quem é que prometeu aquela boleiragem? Pô, vários prometeu, será que iam dar borboleta, elástico, não sei o que, cadê, cadê a lambreta, cadê aquela chaleirinha, cadê aquela caneta, aquele caninho, cadê drible da vaca, chapéu, que loucura, nada, eu acho, beleza, Bruno Marcílio, deixa eu trazer o próximo link pra você aí, não sei se tem alguém participando conosco, deixa eu ver aqui, não, por enquanto acho que segue os mesmos, né, Bruno Marcílio? parece que sim, parece que sim, deixa eu ver aqui o próximo link aqui, já vou passar pro Bruno Marcílio, vamos ver qual é o próximo jogo, vamos ver aqui, a Tiff botou aqui, graças a Deus acabou, rimos mais que jogamos, é verdade, mas é a resenha, Bruno Marcílio, tem que ser isso, né, resenha e resenha, tá todo mundo de sacanagem aqui, inclusive nós, principalmente nós, nós somos os piores da noite, nós estamos aqui tentando ser engraçado, e ninguém rima, isso é a pior coisa, sabe aquele cara que vai fazer o show de stand-up comedy, o cara vai lá, conta 30 piadas, não vê o sorriso no público, rapaz, que desespero não deve dar nesse homem, pra mim Danilo, tá chegando na live aqui, Danilo melhor em campo, jogando aqui no jogo das estrelas do Sobot, jogou muita bola, parabéns Danilo, você é fera irmão, tamo junto sempre, deixa eu mandar aqui a, apertando aqui qual vai ser o próximo, não sei se é, eu acho que é 11 bots contra o não força, deixa eu ver aqui se é o, que tá aqui no gol, esse aqui é o time do, 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 do Sobots, pelo que entendia, 11 bots contra o não força, vamos ver aqui, eu tenho um link aqui, Bruno Marsili, já olha, eu vou enviar o Bruno Marsili, cadê aqui, 11 bots contra o não força, vamos ver aqui, vou dar pro Bruno Marsili, vamos lá, deixa eu ver se eu acho, aqui, daqui do 11 bots, é não força contra 11 bots, 11 bots versus não força, beleza, vou mandar o link pro Bruno Marsili aqui, do, do, do jogo, aí Bruno Marsili, beleza, tá na mão pra você aí, é 11 bots versus não força, ok, ele mandou o link aí, Brunão, quanto tempo tá o Grenal aí, Brunão, tempo de jogo, 78 minutos, 1 a 0 Grêmio, e Grêmio no ataque, quanto tempo de jogo, desculpa, cortou quanto? 78 minutos, faltam então 12 minutos, pra terminar mais os acréscimos então, né? É, quase o segundo do Grêmio. Bruno Marsili, você que é um cara mais por dentro do futebol, né, do jornalismo esportivo, essa vitória aí, é, vai dar mais consistência pro trabalho do Renato, né, o Renato tava pressionado, se ele se perdesse, o que o Renato era divisor de águas pra ele, né, Bruno? É, eu não acredito nisso, eu não acredito que, mesmo se perdesse, eu não acredito em, em, em Renato demitido, até porque não há um técnico no mercado hoje, né, que, que pudesse dar uma resposta tão imediata assim, o Grêmio está se reciclando, é, é um outro contexto também, muitos jogadores no departamento médico, então, não, não colocaria, eu acho normal essa oscilação do Grêmio, claro, nos primeiros jogos ali, o Renato sempre escala as reservas e tal, sempre deixa de lado o brasileirão, mas não é o caso, acredito que, que pra demissão falta muito. Pois é, que legal, interessante o ponto de vista do Bruno, sempre interessante, ouvir vários lábios, porque eu vi muita, muitos cronistas falando que, pra mim também, né, eu, eu até tenho uma visão de fim, acho, que o Grenal ia, ia ficar uma situação, insustentável pro Renato, caso ele pode perder ainda, né, tem jogo ainda e tal, né, enfim, e, vamos ver, quase tomou empate agora, é? uma cabeçada do Musto, esse também, esse também é muito criticado, né, esse é ruim, muito criticado o homem, vamos lá, galera, agora o jogo de 11 bots, contra o não força, beleza, é o próximo jogo, estamos no aguardo, é o último jogo da fase de grupos, depois teremos o terceiro e quarto lugar, depois a grande final, beleza? ó, já tivemos já a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, né, agora vai ser o quarto jogo, né, com a rodada quatro, depois, o terceiro e quarto lugar, esse é o terceiro e quarto lugar, jogo marcado pras 11 e 40, e depois a grande final, beleza? Então faltou mais três jogos ainda, pra vocês aí, muito jogo ainda, muita coisa bacana, vamos lá, torcedor, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, vocês chegando, vocês participando, vocês interagindo conosco, tá gostando dos jogos, Bruno Marci, sinceramente, sem ficar em cima do muro. Olha, Marrone, esse último aí, foi muito fácil, né, o último foi, acredito que foi o que que distorou um pouquinho mais, os outros foi, foi legal, foi uma resenha aí, só tô esperando aquele drible, né, que o pessoal disse que ia dar, balãozinho, não sei o que, elástico, não vi nenhum. Pois é, porque eu fico até vendo isso, né, Cláudio Simon, Pina, melhor GK do Pro, concordo, concordo, olha, não hesito em falar isto, pra mim, se não é o melhor, é um dos melhores, o cara é fera demais, muito bom goleiro, Danilo, dizendo, Marrone Silva, abraço meu irmão, valeu meu querido, muito obrigado, estamos no aguardo aí, pra levar as emoções de 11 botes contra a equipe do Não Força, vamos lá, torcedor, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, dois estrelinhas, ajude aí a expandir, a melhorar, e a solidificar ainda mais o trabalho da MTS Esportes, a Marrone Team Squad, a jornada Bruno e Marrone, Bruno Marcini atualizando aí, e o jogo do Palmeiras, Bruno Marcini, se puder até me atualizar, deve ter um jogo do Palmeiras nos acompanhando, tava jogando hoje a Libertadores, né? É verdade, o Palmeiras, o Marrone Silva, vamos olhar aqui, vamos ver quanto é que tá o Palmeiras, a página tá fora do ar aqui, vamos ver o que que tá pegando. Beleza Bruno Marcini, tranquilo, tranquilo. Precisa ouvir aí a tela do 11 botes, a segunda equipe do Não Força, FC, passamos aí as escalações, aí tudo mais, vamos lá, baita jogo pra vocês, 11 botes, equipe do Carina. 0x0, Guarani do Paraguai, Palmeiras, 0x0, Vasco e Botafogo também 0x0 pela Copa do Brasil, também pela Copa, pelo Brasileirão, Sport 1, Corinthians 0, esses os jogos aí em andamento. Beleza então, estamos no aguardo aí pra levar as emoções pra vocês. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Alô Eli Gamer, a Eli, né, que a Eli, Zandra, a Eli Sandra Lima nos acompanhando, dizendo, vamos, valeu Eli. Dizendo aqui, Tiago Medeiros vai começar agora o meu jogo, é verdade, a Eli Gamer que já guardou um, um dos jogos que eu narrei dela aí, a Eli Larramos aí agora, com dois jogos antes, anteriores aí. Beleza, estamos no aguardo. É o quarto e último jogo aí da fase de grupos. Vários jogos narrados aí, que bacana. Obrigado pelo carinho e muito obrigado pela audiência. Rafael Senhorini tá conosco também. Valeu, valeu Rafael Senhorini, sempre com a gente. Dizendo salve novamente a Eli, cheguei, valeu Eli, obrigado já, destaquei a sua presença, né, sempre ajudando aí, sempre prestigiando o trabalho dos amigos aí, dos colegas. Valeu, tamo junto. Estamos no aguardo. Aí, conectando por aí. Legal que o pessoal também não tá demorando muito, né, o pessoal tá indo, não tem muita lenga-lenga, não tem muito nheco-nheco, vai pra cima mesmo. 11 bots vai com o fardamento branco e o não força com o fardamento do Bayern de Munique vermelho. Ok? Vamos lá. Vai que tá jogo pra vocês aí, na tela da MTS Sports. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá, torcedor. vai rolar a bola. Obrigado a todo mundo que está conosco. Vai enrolar a bola. Vai enrolar a bola. Ela tá dizendo que a Pô vai baixar esse vídeo. Maravilha. Valeu, valeu, Eli. Obrigado. Vai autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro. Bola rolando pra você que se liga com a gente aqui na tela da MTS Sports. A Marroni tinha spread. Esse é o Dara, tenta dar o driblezinho. O Ed chega junto, acaba cortando a bola dali de qualquer maneira. Esta equipe do 11 bot chegando. Leopi pulo. Acaba tocando a bola aqui pro Ramalho. Ramalho faz o toque aqui pro Bazuca. Bazuca tocou pro Ramalho. Ramalho tocou pra Bazuca. Bazuca pra Ramalho de novo. Parece que eles têm uma sincroninha danada, né? Olha ele. Ele gamer. Toca a bola pro Ramalho. Ramalho tenta o levantamento. Olha aí. O chute. A bola espirrada. Boa chance, hein, Bruno? É, a primeira chance ali da equipe. Troca de passes. O chute desviado. Segue na pressão. Conseca. Dá o driblezinho. Tocou pra Bazuca. Bazuca vem carregando. Olha o Ramalho. Virou pra lá, pra cá. Deu o driblezinho. Tentou fazer o levantamento. E aí o Akeli on it. Acaba botando a bola pra linha de fundo ali. E ganha um escanteio. Equipe aí de branco. Equipe do 11 botes. Ele tá no levantamento. Pode ser uma boa chance aí pra você. Obrigado a todo mundo que tá se ligando com a gente. Léo Pipolo vai tentar fazer o cruzamento de trezeiro da cabeçada. E olha ali. Gamer chegou como elemento de surpresa. Olha o Alvaro. Dentro do chute. Vai tá a chance, hein, Bruno? É, chegou muito firme agora a equipe do 11 botes. Aí cruzamento na área. O Alvaro aproveitou. Mandou por cima da rede. É, não deu em nada, mas quase deu. Zero a zero. Cássio, vai fazer a cobrança da remessa manual. Obrigado a todo mundo que tá se ligando com a gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Olha o toque feito. André Roberto chega. Acaba de cabeça. Acaba afastando ali de qualquer maneira. Olha o Gilberto tocou pra Eldara. Ele pedala com muita categoria. Vai tentar fazer o levantamento. Tentou dar o driblezinho. Gilberto Santos virou pra lá, pra cá. Deu drag bag. Levantamento. Olha a cabeçada. O Bazuca na hora acaba cortando. Cássio chega. Dá o ball roll. Baita passe. Não tá impedindo. Fortini tentou cutuque. E agora não. Tava marcado sim. Tava marcado impedimento, Bruno. Tava, tava marcado impedimento ali. Tentava se desprender a equipe adversária. Não conseguiu. Vai aí o goleiro, um pina. Pina GK dá um chutão. Cavalho atirando a bola dali de qualquer maneira. A bola chega. O Ale Pinheira afasta. A bola acaba ganhando aqui pra Gilberto Santos. Ele vem carregando. Tentou que ele passe em profundidade. Aquela bola esticada. Fortini tentou. O André Roberto acaba tirando. Esse é o Dara. O Dara dá o ball roll. Virou pra lá, pra cá. Fonseca bota o pé. Salvador acaba tirando. De qualquer maneira. Levantamento. O Dara tentou. E aí o Mago sobe. Agalho afastando. Bem na hora H. Ale Pinheiro tenta. Esse é Cássio. Esse é Soneca agora. Soneca. Vem carregando. Horta Marquinhos. É uma falta aqui atrás, né Bruno? É uma falta pra equipe do Não Força FC. É, o Ele Dara já tá posicionado pra fazer a cobrança. O Dara vai pra cobrança. Esse é o Ele Dara da equipe do Não Força FC. O Dara tentou. O levantamento. Fortini. Olha a casquinha. Gilberto tentou. Pra fora, Bruno. Aí tá jogada ensaiada. O Ele Dara chutou a bola para dentro da área. Cabeçada ali escorada. E no rebote ali, quase, quase, a equipe consegue fazer o gol. Leopi Polo tocou pra Fonseca. Fonseca vem carregando. Tentou a abertura de jogo. Aqui pra Lepinheiro. Ele vira pra lá, pra cá. Com muita malemolência. Esse é Ed. Ed tenta. Esse é Gilberto Santos. Ele dá o drag back. Boa bola. Esse é Gilberto tocou. Olha o Álvaro Freire. Ele vem carregando. Com muita calma. Toca pro Ed. Ed vem. Faz a abertura. Boa bola. Olha o Bazuca. Vem carregando a abertura. Olha o Álvaro. Tentou um chute. E aí o goleirão bota a bola pra linha de fundo. Escanteio, Brunão. É, escanteio. Ponta direita de ataque. Vem o Onze Botes. Vem a equipe do Onze Botes. Pronto pra tentar fazer o seu golzinho. Vai tentar aí sair, tirar o zero do marcador. Alô, Ednei Araújo nos acompanhando. Escanteio, cobra na casquinha. Ah, goleiro R. Carlos. Tava atento. Fez a defesa. Vai quebrar a bola lá na frente. Quem é que chega? Esse aí é o Eldar. Tenta dominar. Olha o toquinho. A bola volta. Tenta. Vai tentar o passe em profundidade aqui. Olha o toquinho. Agora acaba fazendo a inversão aqui. A equipe do Onze Botes. Olha o toque. Esse é Mago. Tenta meter velocidade. Olha que bugou, né? Assumiu o nome dos jogadores aí. Pra mim fica complicado. Olha o toque. Esse é Bazuca, né? Pela sua estatura, já sei quem é ele. Olha ele, Gamer. Tenta o toque. Não é, Mago? O batido bugou aí, né, Bruno Marcelo? É, não tá aparecendo os nomes, não. Bugou aqui. Só que uma bola saiu pra fora que vai voltar, né? O fim foi assim. O Eldara vem carregando. Tenta. Aquele levantamento maroto. Olha aí o Gilberto Santos. Tocou pro Cássio. Cássio tocou pra Gilberto Santos. Dá o drag back. Tentou ali fazer o levantamento. Agora sim. Voltou o nome dos jogadores. Esse campeão. E o Braquipino não força, FC. Eldara tentou o levantamento. A casquinha, olha o Campos. Júnior Baiano tenta. A bola acaba sobrando aqui pra ele, pô. Pra Elie Gamer. É um balão. O Gabo faz trabalho ali de qualquer maneira. Olha a casquinha. Que baita passe. Ed mete velocidade aqui na quina da entrada da área. Vem carregando. E o Gilberto Santos tentou. O Ramalho pega essa bola. O Ramalho tocou. Olha o Elie Gamer. Elie Gamer tocou. Ed. Ramalho vem carregando. Tentou o chute. Júnior Baiano na hora gato. Chega a calma fazendo bem a contenção. Olha o Aquele. 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 Aquele tocou pro Léo Campos. Júnior Baiano tenta. O levantamento aqui pra ele não força. Tenta sair jogando com muita calma. André Roberto tocou. Olha o Bazuca. Dominou. Olha o Ed. Baita bola. Olha o Elie Gamer. Tocou pro Álvaro. Que golaço, Brunão. Olha o gol. É gol do Onzebotes, é gol do Onzebotes, é gol do Onzebotes. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Grita comigo. Gol. E é do Onzebotes. O joelho é bem construída. Victor bota a bola no fundo do barbante. Tá um a zero. Aliás, Álvaro Freire. Álvaro Freire. Um a zero, Brunão. Olha lá o chute. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Dois. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Elie Gamer. Vai decretando dois a zero. Vai empilhando o marcador. Dois a zero. Esse Botes pro Nó. Primeiro gol do Álvaro, depois da Elie Gamer, que recebeu ali um presentaço depois da bola explodir na trave. Ela mandou pro fundo das redes. Ela sabe muito. Ela se posiciona bem. Marrone Silva, dois a zero. Onze Botes. Onze Botes. Vai vencendo. Vai conseguindo uma boa vantagem. Vai também com esse resultado, né? Pelos resultados. Vai conseguindo a classificação. Pra segunda fase. Vai avançando pra grande final. Que vai ter transmissão aí. Depois da decisão de terceiro e quarto lugar. Olha o Ed. Domina. Toca a bola pro Álvaro Freire. Ainda tenta algo. Fonseca. Vem carregando. Tocou. Olha o Ale Pinheiro. Tentou. Olha o Campos. Imagina se for a final, né? Onze Botes contra o Sobotes. É o duelo de Botes, hein, Bruno? É. Só que o Sobotes já tomou só choque, né? Pois é. Aí acaba complicando. André Roberto tenta. E o Álvaro tá marcando aí o... Uma falta, né, Bruno? Falta a ponta direita de ataque. Ele é Dara na cobrança. Ele é Dara pra cobrança. Camisa número 80. Lembrando aí a camisa do Ronaldinho Gaúcho na época do Milan. Vai ele. É o Dara. Pá. Epa. Olha aí. Olha a cobrança. Ele ainda dá um soco. Dá um buquete na bola. Passa na bola ali de qualquer maneira. Fortini tenta. Léo Campos. Cabeçada. Esse é Ed. Tenta aquela bola esticada. Álvaro Freire. Vem carregando. Ele vira pra lá, pra cá. Com muita calma. Tentou. O Nara Gá acaba sofrendo a interceptação. O Cássio tenta. Esse é Ramalho. Jogador da equipe do Real Canarinho. Tentou o levantamento. Olha ele perto. Tentou soneca. O Nara Gá faz bem a contenção. Olha o toque. Fortini tocou. O Eldara vem carregando. Faz a virada do corpo pra lá, pra cá. A bola esticada. Aquele tocou. Matheus Monte. Olha aquele aqui. Pidu não força. Vem tentando chegar. Vai tentando forçar o ataque. Cássio tocou. Olha aí o Aquele. Aquele é um weed. Tentou ali o toque. A bola acaba espirrando no Léo Pipolo. Ele vai afastar. Vai terminar aí. Ao primeiro tempo. Você vai ter aí a análise do Bruno Marcílio. Já já aqui com a gente. Léo Pipolo tentou o levantamento. Ainda tem algo pra fazer ainda. Neste finalzinho. Primeiro tempo. Parê Pinheiro tentou. O toque é o Alvo Freire. Soltou. Olha a bomba. É Ricardo. Que defesaça. Bota a bola pra linha de fundo. Escanteio. Na ponta direita de ataque. Vai tentar aí algo. A equipe do... Do Onze Botes. Tá vencendo por 2 a 0. Tem a condição aí de ampliar o marcador contra a equipe do Nonforce FC. Obrigado a todo mundo que tá com a gente. Léo Pipolo tenta. A bola aqui fraquinha. Renato Bras vai afastar. E aí termina o primeiro tempo. O Nonforce FC tá perdendo por 2 a 0 na equipe do Onze Botes. Bruno. É um primeiro tempo aí de muita movimentação do Onze Botes. Nove finalizações contra apenas uma da equipe adversária. Marrone Silva do Nonforce. Tem mais posse da bola. Tem mais chegadas. Tem mais futebol. 2 a 0. Bruno Marcílio e o Granal. Falta um minuto pra acabar o jogo. O Grêmio vence pelo placar de 1 a 0. É, meu amigo. Vai dar o que falar. Só quero ver a entrevista do Renato Portaluppi. Né, Bruno Marcílio? O homem. Ou vai soltar os cachorros na imprensa, né? Porque a torcida, a imprensa cobrava resultado. É normal, né? Ou... Vamos ver, né? Não sabemos aí. Ou ele vai estar quietinho, né? Bruno Marcílio. Não sabe. O jeito do Renato não é pra isso, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas acho que ele vai dar uns fiozinhos. É, eu também acho. Também acho. Vamos lá. Obrigado, todo mundo que tá com a gente. Começa o segundo tempo. Ele Gamer. Tocou a bola pro Mago. Mago tocou. Pra André Roberto. Faz o toquinho curto aqui pro Mago. Mago fez. O toque aqui pro Léo Pipolo. Léo Pipolo dá uma lâmida no balão. Vai tentar fazer o passe de profundidade. A baita bola aqui pra Ramalho. Ele vira pra lá, pra cá. Tocou. Ele Gamer. Faz o toque pro Ed. Baita bola. Ramalho tenta. Ganhar do marcador. Na vitória pessoal. O Júnior Baiano chega junto. Faz a contenção. Dá um balão. Acaba afastando de qualquer maneira. A bola volta aqui pra ele. Pra Léo Pipolo. Léo Pipolo dá um balão. Dá um chutão. Acaba afastando dali. De qualquer maneira. Olha a chegada. Gilberto Santos tocou pro Eldara. Eldara dá uma lâmida no balão. Vem carregando o homem. Abertura pra Soneca. Que isso. Bola esticada direto, Bruno. É, a bola passou por todo mundo. Se perdeu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta já cobrado. Já cobrado. Vai o Pina. Pina dá um chutão. Lá pra frente. A bola acaba saindo. Acaba espirrando ali. É apenas aí, né? O arreio. Minha Su. Manual. Deixa eu dar todos aqui. Dá mais pra cima. Que beleza. Show de bola. Renato Brás. Recarregando. Tocou pro Eldara. Eldara dá aqui. Pisa em cima do balão. Com muita ginga. Calma tocando a bola pra Renato Brás. A equipe do Não Força vai perdendo. Vai perdendo o jogo. Fortini tocou pra Matheus Monte. Olha a chegada. Mago. Na hora que dá um balão. Fim de papo. O Grêmio venceu por um a zero. Fim de papo. O Bruno já trouxe a informação em primeira mão aí. Um a zero. O Grêmio vence aí o clássico Grenal. Aí o clássico Nobeira Rio. Ali o Pinheiro. Vem carregando. Toca a bola. Olha o Álvaro Freire. Baita bola. Ed tentou o chute. Renato Brás. O Naragaga fazendo bem a contenção. Gilberto tenta. Conceca. Dá o carrinho na bola. Gilberto tocou. Olha o Eldara. Vem carregando aqui o homem. Com muita classe. Com muita valemolência. Ele vira. Pra lá. Pra cá. Vem com a bola pro Cássio. Cássio tocou. Pra Renato Brás. Olha a chegada. Fortini tocou. Pra Gilberto Santos. André Roberto. Na hora que acaba fazendo bem a contenção. Ali o Pinheiro tenta o chute. A bola chega. Pra Gilberto Santos. Cássio tocou. Baita bola. Renato Brás. Olha o Matheus Monte. Que baita bola. Fortini detoura o gol. É gol do Noforça. É gol do Noforça. É gol do Noforça. É gol do Noforça. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Grita comigo. Gol. Do Noforça. Fortini. Desconta. Bota a linha na fogueira. 2x1 Bruno. É. Ele acabou descontando. Marrone Silva. Boa chegada. Não Força. Acabou forçando. E chegou ao gol. Finalmente 2x1. É meu amigo. Que isso. Que isso. Que isso. 2x1. Vai botando a linha na fogueira. Vai pintar descanteio. Ponta esquerda de ataque. Pode ser uma boa chance aqui pra equipe do Onze Box. Que vai tentar fazer o levantamento. Beleza. Olha aí o levantamento. O Ed tentou. A bola esticada. O Ricardo estava atento. Acabou fazendo bem a defesa. Ele não chuteu uma bola na frente. Matheus Monge tocou. Pra Eldara. Eldara tocou. A bola pra Fortini. Fortini vira. Pra lá. Pra cá. Tocou pra Eldara. Eldara faz um toquinho aqui pra cá. Cássio tocou pra Renato Brás. Baita bola. Achou. Olha o Gilberto. Tá pintando o gol de empate. Tá maduro. O gol do Noforça. Na hora H. Ó o Força no passe. Fez tudo que não podia, né? Dando um jus ao nome. Olha o Álvaro Freire. Que pedalada. Ele, Gamer, tem a condição de se consagrar. Tocou pro Álvaro. Soltou. Olha a bomba. No rebote. Olha o Álvaro. Soltou. Olha o gol. Gol. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. E é... Goal, Zibotti. Álvaro Freire. 3 a 1. Tá pintando o marcador, Brunão. É, o Álvaro chega o seu segundo gol na partida. Terceiro da equipe do Onze Boots. Fazendo agora 3 a 1 a Rony Silva. O mais complicado aí pra equipe do Noforça que vinha gostando do jogo. Alipinheiro vai tentar fazer a cobrança. Não vai vencer ou não. Já cobra. Tocou pro Álvaro Freire. Vai agora recomeçar o jogo. Vai vencendo. Vai conquistando aí. Mais três pontos. É o último jogo da fase de grupos do jogo das estrelas. Campeonato das estrelas. Jornal Baiano. Toca a bola. Praquele é um mid. Boa bola aqui. Abertura pra ele e pro Cássio. Cássio tocou. A bola enfiada. Olha o Matheus Monte vem carregando. Tocou pro Veldara. Soltou a bomba. Pina. Pina. Sensacional, Brunão. É, o Pina apareceu agora. Deixou ali a equipe bastante segura com essa defesa. Bazuca. Acabou passando a bola dali. Ed. Agora tentou dar um chutão. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando. Nós estamos ao vivo aqui na tela da MTS Sports. A Marronitinha Espanha. Ih, rapaz. O carrinho agora por trás do Bazuca. Não levou vermelho. Ficou no baratinho. Cartão amarelo pro Aquele on-wid. Já toca a bola. O Renato Brás tenta. Bazuca. Vira o corpo. Com muita calma. Tocou. Aqui pra ele. Pra Elie Gamer. Elie Gamer fez o passe. Baita bola aqui. Ramalho tentou a bola esticada. E o R. Carlos. O goleirão. Acaba fazendo minha defesa. Já tenta sair jogando. A bola rápida. Olha o Eldara. Dominou. Que baita passe do goleirão. Eldara virou o corpo. Tentou o gol. Olha o golaço. E o Pina. Bota a bola pra linha de fundo. Quase um golaço do Eldara, Bruno. É, o Pina acabou dando aquele totó pra fora. Porque senão ia ser golaço aí da equipe, né? Do não força. Olha o Álvaro Freire. Faz o toque. Abertura pra Ramalho. Ramalho vem carregando. E metendo velocidade. A equipe do 11 botes. Ramalho tocou. Ed. Se atrapalhar. Olha o Bazuca. Vem carregando aqui. O homem é volantão. Não é muito da chegada, né? Um volante de chegada. Um volante de marcação. Aí não conseguiu o chute. Aquele Wind já tá com a bola. O Eldara. O articulado da equipe não força. Soneca tenta. O passo com o Matheus Monte. Acabou dando um carrinho. Falta pra equipe não força. Júnior Baiano. Tocou. Aquele Wind. Ele dá o drag bag. Esse é o Eldara. Vira o corpo pra lá. Pra cá com muita ginga. Esse é o Bazuca. Tocou pro Álvaro Freire. Ed. Baita bola. Olha a chegada. Ramalho vem carregando. Tocou pro Ed. Ramalho vem. Tocou pro Ed. Ele Gamer. Ele Gamer tocou. Pro Ed. O Ed tentou. Que baita passe pro Álvaro. Que golaço. Gol. 1, 2, 1. Bote. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Passou mesmo. Ao. Para o Freire. Acabou no fundo da rede. 4 a 1. Foi pra galera. Como diria o narrador da Sport TV. Bruno. Assina que o gol é seu. 4 a 1, Bruno. É, mas olha só quem tá fazendo gol aí também, Marrone Silva. Olha lá. Olha lá, Bruno. É gol do Nalforça. É gol do Nalforça. É gol do Nalforça. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. E tá comigo. Gol. E é do Nalforça. Fortini. De novo ele. Sem dar esperança de gols da equipe do Nalforça. 4 a 2, Bruno. É, jogo louco agora nesse 1 no tempo. 4 a 2. A equipe do Nalforça foi lá e descontou rapidinho. Destaque do jogo Álvaro, que marcou 3 gols aí para a equipe do Sobuts. E da equipe do Nalforça, eu gostei muito também do menino que fez os 2 gols, né? Agora o Fortini. Jogou muito, né? 2 gols e tentou aí, né? Fazer o que pôde, né? Jogou muito. Jogo bom, jogo bom. Jogo bom. Jogo pegado aí. Não foi muito fácil, não. Olha o Ed tentou o passe. Aí o Leocampos, bem ali, fez a contenção. Gilberto Santos, tocou a bola para a Fortini. Ih, Fortini agora. Fui longear ele. Agora o homem acabou errando o passe, né? Olha o Ed. Dominou no peito, com elegância. Vem carregando. Olha o toque. Ramalho. Tem espaço. O homem tentou a girada. É um jogo de estudo, né? Porque se o Ramalho, conhecendo bem o Ramalho do Real Canarinho, já tinha soltado um sandalhaço dali, né? Tava um espaço. Quis girar, fazia a gracinha, né? Tá certo. Mago. Mago SP. Ele vem trazendo ela. Recua, dá um chutão. Vai ser cobrado a Reminha, sua manual para a equipe do Alvaro CFC. Gilberto Santos. Tocou a bola para o Eldara. Tenta aquela bola aqui nas costas. Marcação de direita. Mago. Costura. Fortini virou para lá, para cá. Deu lá a croqueta. Na trombada. Perde a bola. E vai terminar aí o jogo. Terminou! Ganha a equipe do Onze Botes. 4x2 em cima do Alvaro CFC. Baita jogo, hein, Brunão? É, jogo movimentado aí de seis gols. Destaque para o Álvaro Freire. Que marcou três gols aí em dez tentativas. Jogou muita bola mesmo. A Eli Gamer jogou demais também, Marrone Silva. Participou muito dos momentos ofensivos. Depois teve um problema de contusão também. Mas foi um jogo bom. Um jogo movimentado aí dos melhores dessa noite. Tchau. 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 Tchau.